Boa noite pessoal, meu nome é Fábio Mascaret, sou proprietário da Tropic Audio e hoje eu quero apresentar a vocês as bookshops TA, CA, Bandeira e a nova aquisição que é o valvulado Nub Sound de apenas 13 watts de potência por canal exatamente isso, 13 watts Bom, então vamos lá, só para comparar o valvulado que eu estava utilizando antes desse ele tinha 50 watts de potência, esse com 13 watts, perde um pouco com relação a potência? Sim, mas tem umas características diferentes entre um e outro Nessa mesma caixa foi gravada essa mesma música com outro valvulado e realmente o som ficou com o agudo mais aberto e nessa já ficou um pouco mais agradável por conta desse novo valvulado Você vê como é que é A questão de casar, suas caixas casam com tal amplificador Bom, aí vai depender da característica de cada um deles Obviamente eu não conheço todos Alguns a gente sabe no mercado como eles são Mas enfim, vamos lá Então está aqui Essa já é uma caixa já conhecida Nas gravações que eu já fiz A música já foi iniciada Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume Olha só, 13 watts nesse volume Vamos colocar aqui Olha só, 13 watts no ano Olha só, 13 watts no ano Olha só, 13 watts no ano It moves, it shouts, I'm alive I'm here, so close with you I'm alive But as it moves, it shouts, I'm alive I'm here, so close with you I'm alive And I'm walking on thin ice To find who I really am And I'm staring at my feet I left my heart in this land And... I'm alive I'm alive You're alive I'm alive I'm alive